Galera, já começou o carnaval na Bahia, hein? Olha, Léo Santana fazendo um chozaça ali no interior da Bahia e pedindo ali pro público gritar Davi campeão. E a galera gritando. Já tá quase declarada aí a vitória do Davi, né, gente? Eu acho que não tem como dar zebra nisso. Porque se acontecer algo assim, uma zebra, mano, eu acho que o povo é muita... Não tem como, cara. Não tem como. Eu não consigo imaginar o Davi não ser campeão desse Big Brother. Desculpa. Eu não consigo, né, gente? Ah, não, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo não. Então deixa nos comentários, gente. Você que tá aí assistindo esse vídeo aqui, você tava nesse show? Deixa aí nos comentários. Eu tava nesse show, pois é, interior da Bahia. Interior da Bahia Público vai ao delírio, segundo a choqueia aqui. E o Big Noticiário aqui postaram. Chozaço de Léo Santana aí pedindo apoio aí, gente. Pra galera votar aí no Davi. Opa, pro Davi ser campeão do Big Brother 2024, galera. Através do meu Instagram, eu aproveitei esse vídeo e dizer Davi campeão! Davi campeão, minha vó! Aí, Davi! Manda aí, seu Júnior, tá contigo, meu negócio! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL